Olá pessoal, professora Eliane e hoje eu vim aqui ensinar para vocês a fazer uma massinha caseira e a criançada adora, principalmente a criança acima de um aninho de idade ela adora manusear a massinha e ajuda na coordenação motora então você vai precisar de dois copos de trigo, meio copo de sal, uma colher de sopa de óleo e um copo de água você vai misturar o óleo junto com o trigo, o sal e por último a água você misture, pode manusear com as mãos, a criançada vai adorar está pronta a sua massinha, se você tiver tinta, você vai separar e vai pintar suas massinhas de azul, verde e amarelo e você vai dividir suas massinhas bom, agora a nossa massinha ficou pronta a verde, a azul e a amarela na imaginação da criança, ela vai misturar as cores e fazer vários bichinhos minhoca, cachorrinho, bonequinhas agora é só deixar na imaginação da criança agora eu vou ensinar para vocês uma brincadeira bem legal você vai abrir uma das massinhas, no caso que eu escolhi amarela vai colocar feijão, feijãozinhos e vai misturar dentro da massinha depois de misturar o feijãozinho dentro da massinha você vai entregar para a criança para que ela ache os feijãozinhos a infecção da massinha é muito legal para a criança além dela brincar com o brinquedo que ela mesmo criou é muito criativo e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que fazer com a massinha